Foi aprovada a medida provisória número 1106 e você já sabe, tudo que tem de bom nessa medida provisória que vem por aí, tem novo limite de margem, tem aumento de margem para os aposentados, para os pensionistas, servidores e o BPC Loas, tem um novo cartão de crédito chegando, você já sabia disso. Então nesse vídeo você vai ver todas as últimas atualizações sobre o aumento de margem, a medida provisória número 1106 e ainda dentro desse vídeo eu vou trazer para vocês tudo que não foi aprovado, que estava lá, tinha várias emendas que eram preocupantes, algumas foram boas que não foram aprovadas, mas tudo que foi aprovado que você precisa saber, eu vou trazer nesse vídeo agora. Olha só, a primeira coisa que eu preciso trazer para você, que foi dita e muito falada pelos aposentados e pensionistas, daqui a pouco eu vou falar dos servidores e do BPC Loas também, a primeira coisa é sobre a suspensão dos empréstimos consignados. A suspensão dos empréstimos consignados, ela não foi aprovada dentro dessa medida e eu preciso trazer essa notícia ruim, mas na sequência desse vídeo você vai ficar muito feliz porque eu vou falar também desse novo cartão aí, muitas pessoas estão nessa expectativa porque é 45% de margem, o pessoal já está estranhando, mas fica tranquilo, fica tranquilo aí que eu vou explicar muito bem para você. Eu quero trazer também dentro dessa medida provisória que foi aprovada, os servidores federais vão ter acesso a essa margem do consignado. Então, servidores federais, essa luta, eu quero mandar um parabéns para todos vocês aí que lutaram, que cobraram, junto com nós aqui do canal, da família da João Financeira TV, por isso que é importante você estar inscrito aqui no canal, para saber das novidades e ainda lutar junto conosco aqui, ir até a Brasília lá para lutar, eu tenho mais uma novidade, esse vídeo é cheio de novidades aqui para trazer, não é só mais uma, são várias, então acompanha aí. Olha só, eu quero até colocar uma foto na tela para vocês acompanharem esse vídeo aqui, que eu estive em Brasília há pouco tempo, eu me reuni com o próprio presidente do INSS, junto com o Sandro, o Felipe e o Milton também, para propor aí o fim das nove linhas do empréstimo consignado. Também ideia também do Thiago, quero mandar um abraço para ele também, eu consegui lá e conversei com o presidente, expliquei dessas nove linhas que as pessoas estavam com nove linhas e tinham e ainda tem problemas, você ainda tem nove linhas? Comenta aqui, vamos ver se tem pessoas aí que tem nove linhas e eu vou explicar sobre isso, por quê? Porque as nove linhas agora, elas foram aprovadas, ou seja, vai acabar esse número de empréstimos consignados e a pessoa vai poder pegar quantos empréstimos ela quiser, mas respeitando os 40%, ok? Então isso foi aprovado, eu consegui aí junto ao presidente do INSS mais uma vitória, então por isso que é legal você estar aqui nesse canal, não é um canal simples de notícia humildemente, é para lutar junto e fazer as coisas acontecerem. Servidores eu já trouxe aqui, vai ter acesso também o pessoal do CLT, que é o Celetistas, na folha de pagamento, 35% para empréstimo e 5% para o cartão de crédito do CLT. Para as representações dos servidores, a gente vai ter militares das Forças Armadas incluídos, vai ter militares dos estados e do Distrito Federal também, militares da inatividade remunerada, os servidores públicos de qualquer ente da federação, os servidores públicos inativos, empregados públicos da administração direta e fundacional de qualquer ente da federação, isso é muito bom, e ainda os pensionistas de servidores e militares, então ela vai vir uma nova margem para esse público. Mas, eu vou falar do BPC já na sequência, e o aposentado e o pensionista, que precisa saber disso, porque está muito confuso agora, pois 45% de margem, por quê? Como que vai funcionar tudo isso, gente? Presta bastante atenção agora, olha só, 35% do empréstimo consignado continua, isso as pessoas vão poder pegar, mais 5% do cartão de crédito, que já existia, que é o cartão de crédito que a pessoa pode sacar em dinheiro, e pode fazer compras também com esse cartão que já existia. Mas, para grata surpresa ou ingrata surpresa, você que vai julgar isso, eu vou explicar, eu quero muito a sua opinião, se você acha que isso vai ser bom ou ruim, um novo 5%. Esse novo 5% trata-se de um cartão benefício para uso em farmácia e planos de saúde, que é um adicional, então por isso que a margem vem para 45%, e aí nos próximos capítulos agora, pode ser que esse cartão, ele libere dinheiro também, pode ser que esse novo cartão agora, ele mude as opções, mas vai ser 45% comprometimento para aposentados, pensionistas e BPC Luas, gente. Você achou boa essa notícia? É, com certeza é uma novidade muito interessante e também o BPC Luas aí vai poder ter uma instrução normativa na sequência para os representantes legais. Mas, atenção, BPC Luas, que tem representantes legais, talvez vão poder ter esse direito também, já foi feita essa solicitação junto com o doutor Sandro lá, para que isso aconteça também. Você é a favor dos representantes legais terem acesso a essa nova margem? Então, muitas dúvidas estão surgindo sobre isso. Aqui é breves explicações de todo o conteúdo, a gente vai controlar o tempo, como é que está desse vídeo aqui, para você entender. Você está com alguma dúvida, gente, sobre o que eu estou explicando aqui para vocês? E olha só, dentro dessa medida provisória número 1106 também, a gente precisa explicar para as pessoas que o cartão de crédito, ele vai se tornar obrigatório. Então, a gente estava com aquela dúvida, se o aposentado vai ter que continuar com aquele cartão de crédito que já existia ou vai poder trocar por um empréstimo consignado. Não, vai ser 35% de empréstimo consignado, 5% para empréstimo do cartão ou para compras e esse outro novo cartão que entra aí para ser um benefício ou um malefício. E eu gostaria muito que você colocasse a sua opinião, a gente vai saber agora essa nova regulamentação e sobre o auxílio emergencial, no caso, o novo auxílio Brasil, agora que é chamado o empréstimo do auxílio Brasil, vai ter a partir do dia 13 liberado um novo cartão também para o auxílio Brasil. Então, é muita novidade, eu vou trazer todos aqui um passo a passo, step by step, para você que assiste os nossos vídeos aqui, para você entender tudo, se é vantagem para você pegar o dinheiro, como que você vai fazer aí para conseguir o dinheiro, onde você vai pegar, onde é que vai ser mais barato. Eu vou estar orientando junto vocês aqui nos vídeos e com certeza, a gente vai vir muita coisa boa ainda para você que assiste os nossos vídeos. Ainda depende da aprovação do Senado, mas eu vou dar uma notícia em primeira mão. Gente, você que está assistindo esse vídeo, a medida provisória, ela foi criada pelo próprio presidente Jair Messias Bolsonaro, pela base do governo federal, não vão deixar vencer uma MP que foi criada por eles mesmos, ok? Então, até o dia 15 do sete ela tem validado essa medida provisória, sendo votada até esse dia, passa a valer. E claro, responde aqui no comentário, deixa o seu like se você gostou dessa luta, eu vou deixar uns vídeos aqui em cima no canal, para você continuar assistindo aqui no canal, porque sempre vale a pena estar bem informado.